E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um mega lançamento, um novo jogo de tubarão aí Tubarão de duas cabeças é o nome do jogo aí, cara, top demais, eu vou deixar o link pra você baixar É o primeiro na descrição, corre lá e baixa e vem jogar com o tubarão, porque tudo a ver com o canal aí Esse tubarão boladão aí, olha isso, que sinistro, caraca, malandro Vamos passar que vocês verem aqui, tá? Joga ele que tá topzera demais, tá? É pra Android, beleza? Eu não verifiquei se tem pra iOS Mas eu vou deixar o link na descrição aí pra baixar, depois você reverifica se tem pra iOS e me diz Cara, olha isso, parece que é um tubarão de fogo ali, malandro Parece que é das profundezas lá da... dos... dos vulcões, malandro Parada topzera demais, tá? Vou fazer o seguinte, vamos aqui pra tela principal que vocês verem aqui, ó É... quer ver? Deixa eu voltar aqui, beleza? Show de bola aqui, ó Tá... ataque de tubarão de duas cabeças, tá? A tradução é mais ou menos essa daí, tá? Vamos ver aqui, ó, configurações aqui, ó Tá o controle aqui, a gente tem que ajeitar os jogadores, beleza? Aqui tubarão desbloqueado, nós temos um de 10, tá? Aí aqui tem o quê? Nível do usuário alcançado, tá? Maneiro, perfil aqui, ó Nós estamos no perfil, vamos em controle aqui Aqui você mexe no som, tá? Aqui, modo de sangue, pra aparecer sangue no jogo Topzera demais, tem que deixar, né? Isso aqui eu já não sei o que é É pra avaliar aqui, pra entrar pelo Facebook Você ganha 10 de gold aqui, beleza? Perfil, beleza? Como eu falei aqui, sobre aqui Vamos fechar aqui Aqui, galera, mais jogos aqui Isso aqui eu já não sei o que é Vamos ver o que é isso daqui, ó Vamos clicar aqui, ó Aqui é as conquistas que você tem dentro do jogo, beleza? Essa coroa aqui, vamos ver, ó Melhor pontuação, nós não temos nenhuma, né? Nós não temos nenhuma Ah, aqui tem um escandango aqui, ó, rapaz Olha isso Já tem uns malucos fera no jogo, cara Já tem uns malucos fera no jogo Voltei aqui, vamos ver essa parte global aqui Aqui é pra você mudar o idioma aqui, ó, tá? Coloca em português, né? Porque vocês são BR, claro, né? Aí aqui tem a associação VIP Olha isso, ó Desconto 50% aqui Claro, né? Todo jogo tem uma paradinha dessa daí Pra poder ganhar dinheiro Tá maneiro Aqui tem uma paradinha das gemas aqui, ó Ouro Beleza? Aqui tem uma paradinha de pacotinho aqui Vocês vão lendo aqui com calma aqui, ó Muito parecido com Evolution Evolution e com Hungry Shark World, tá? Uma cópia muito bem feita Tá de parabéns A concorrência sempre é bom, cara No meio, no mundo Tudo que tem a concorrência é top, beleza? Igual o YouTube O YouTube não tem concorrência Entendeu? Por isso que a vacária muitas das vezes Aqui são aqui, ó Você colocar o Instagram aqui Você ganha meio de ouro Twitter e YouTube O Facebook Você não ganha, tá? Se inscrever aqui, beleza? Ouro grátis Tá maneiro Aqui, ó Você tem uma parada aqui de tubarões Aqui, desbloquear todos os tubarões Olha isso, ó 379 Tá louco Tá louco, galera Aqui tem o modo multiplayer E aqui tem a carrinha de compra Aqui, ó Tem a loja, tá, galera? Tem a loja de desbloquear todos os tubarões Beleza? Tem a loja Tem a parada semanal Mês E anual, tá? Você vai ganhando aqui as paradinhas aqui Da hora, da hora Joguinha da hora Vamos colocar aqui em multijogador E vamos ver, cara Vamos ver aqui, ó Vamos botar nosso nome aqui, ó Vamos colocar nosso nome aqui, ó Rapidão Tuba Vamos lá Tuba YP Vambora, galera Vambora Vamos colocar aqui um Um Ó Nossos tubarões aqui, ó Opa, pera aí Vamos ver aqui os tubarões que a gente tem aqui, ó Beleza Aqui tem que pagar Tá? De duas cabeças Boladão Sinistro, você vira? Olha isso Cabeça de martelo, ó Martelo duplo Tem duas cabeças aqui também Um camarada aqui, ó Beleza Olha isso Goblin Ó Tubarão zumbi Igualzinho lá no Angry Shark World Cara, o jogo é maneiro, ó Beleza Tipo um tubarão robô, né Terminator Tá maneiro Olha esse daqui, ó Megalodonte Esse tem duas cabeças também Caraca, moleque Que isso, rapá E esse aqui é o que? Esse aqui é uma Duas cabeças também, cara Olha isso Caraca, é só tubarão de duas cabeças Bagulho doido aqui, hein E vamos nesse último aqui, ó Beleza Vamos no último aqui Olha isso Esse aqui é uma cabeça só, tá? É uma cabeça só Beleza Show de bola Eu voltei aqui Vamos botar um multiplayer aqui Vamos ver como é que é o multiplayer Tem até multiplayer, galera Tem até multiplayer Mas deve morrer rapidinho, né? Porque o nosso Aqui tem que obter aqui Tem que conseguir as joias, tá? Essas joias aqui Não aconselho você gastar Agora, né? Você vai juntando as paradinhas aí Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos Fazer uma gameplayzinha aqui Rapidinho aqui Ó Olha isso Nossa vida aqui, ó O mapa ali embaixo ali, ó Tem os inimigos de vermelho Tá vendo lá, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Os inimigos de vermelho aqui, ó Já tá vindo um pra cima do tubo Pega os ouro Pega os ouro aqui, ó Beleza Show de bola Vamos pegando os ouro aqui, ó Não dá pra gente lutar com eles, né, galera? Aqui é o tubo aqui, ó Ó, já tá vindo no tubo, ó Tá vendo? Ele viu o tubo pequenininho Passei voado por um ali, hein, galera? Passei voado por um ali, ó Ih, tá vindo, moleque Tá vindo Eles tão vindo na minha direção Pega aí, tuba Pega aí Se vier pra cá já era, ó Ó Ó, vai querer vir pra cá Mete o pé Hihihihi Tuba Mete o pé que eles tão caçando tuba, mano Mete o pé, ó Deixa eles Deixa eles brigarem entre eles lá, hein Deixa eles brigarem entre eles lá Vou ter que olhar o mapa aqui, galera Cadê meu turbo? Ah, isso aí, ó Tem que olhar o mapa Pra eles poderem brigar entre eles lá E a gente vai pegando as paradas aqui, ó A gente é o de branco, tá vendo ali, ó Tem um camarada ali embaixo, ali, ó Não dá pra gente enfrentar eles, tá, galera? Não dá pra gente enfrentar eles aí Beleza, show de bola Pega aqui, ó Opa, letra E Pega a gente fica gigante aqui, ó Uh, moleque aí Nasceu um ali, hein Nasceu um playerzinho ali, ó Tá vendo? Mano Boa, boa, boa Não vou utilizar meu turbo à toa, tá? Eles tão batalhando lá Beleza Pega aí a moedinha aí, ó Show Show de bola Cadê, ó Tem um aqui, hein, galera Olha, rapaz, gigante Corre, tuba Cala! Que safado, mano Destruiu o tubarão, mano Destruiu o tubarão Não dá, cara Não dá, não dá Vamos no multiplayer de novo aqui Não dá Cara, você viu o tamanho do bicho, mano Bagulho doido Vambora, vambora Vambora Seleciona ele aí E aqui é o multiplayer, parceiro Aqui não tem KO, não A gente vai assim mesmo Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Que a parada aqui vai ser insana Rapaz Beleza, cadê? Ó, não tem ninguém aqui Então a gente vai se aproveitar aqui, ó Que não tem ninguém aqui Vamos pegando os ouros todinho aqui, ó, galera, ó Vai pegando os ouros todinho aí, ó Beleza, show Ih, moleque Aí sim, tuba Aí sim Beleza, beleza Não sei Vambora Pega aqui as paradinhas aqui, ó Show Vem aqui pra baixo aqui, tuba Vem, vem aqui pra baixo aqui Beleza Tá vendo, ó Não pode ficar usando o turbo, galera O turbo tem que ser pra fugir Caramba, vocês viram ali Tinha um lagzinho ali Que me ferrou, hein, galera O lagzinho ali me ferrou bonito Beleza Vamos vir aqui no ouro aqui, ó Ó, 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 ó Não tem Não tem zumbi Amor, já fala zumbi Não tem tubarão nenhum pra lá Beleza, show A gente pega tudo aqui sozinho, ó Deixa eles batalharem entre eles lá Eles vêm no mapa, cara Eles vêm atrás, tá? E Opa Tô ouvindo o barulho do Pega esses ouros aí, galera Pega esses ouros aí Se alimenta aí, tuba Beleza Show de bola E a gente tá aqui embaixo Aqui, ó No bem bom aqui, ó Galera, ó No bem bom aqui No mioginho, no sapatinho Vambora Vambora Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui, ó Ó, mais ouro aqui Pra gente aqui, ó Moleque A gente tem que ficar distante Daqueles caras lá No multiplayer Não tem como, galera, ó Surgiu a letra A aqui, ó Beleza Show Ih, moleque Pega aí, ó Pega a tartaruga ninja ali, moleque Beleza, beleza, beleza Caraca, rapaz Só tá a gente aqui, ó Tá top Tá top demais, galera Tá top demais O problema é que não dá pra gente enfrentar eles, cara A gente tá muito fraco, cara Tá muito fraco mesmo Tu viu o tamanho do tubarão que nasceu ali, cara E pegou a gente? Rapaz, que covardia, malandro Vambora, beleza Show de bola Vamos ver Se a gente consegue sobreviver Não sei se tem negócio de ranking aqui, ó De sobrevivência, tá, galera? Tô jogando agora com vocês aqui Baixei o jogo e joguei O link tá para download na descrição Pode jogar que o jogo é top, galera O jogo é top mesmo Show Show de bola Olha só Letra M aqui Vamos pegando as letras, galera Vamos pegando as letras Vamos pegando aqui as paradas aqui Show Isso aqui é o que, galera Isso aqui é o que? Ah, isso aqui Recolha As letras desbloqueia Palavras escondidas Com uma Opa Então, só nós aqui Então, só nós aqui Beleza Show de bola O multiplayer Acho que a gente tem O multiplayer Acho que é só o turbo, galera O multiplayer É Eu acho que não tem vida aqui, não Assim Minha vida tá ali em cima Não sei se acaba Não acaba Olha isso Pega a moeda, tuba Pega a moeda Aqui, moeda é top Boa, boa, tuba Boa, boa Vamos lá, vamos lá Beleza Show Uh, moleque Estamos sozinhos aqui, galera Sozinhos aqui O cara não vai pegar não Ah, tá Sozinhos aqui, malandro Daí Olha lá Ah, impulso Tá vendo aí, ó Beleza 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 Uhul Moleque O multiplayer Não tem como enfrentar os caras, galera Não tem como Olha aí essa quantidade de moedinha que tem aqui A gente podia Tinha que ser pau a pau aqui, né, galera Pelo menos no multiplayer, né Pelo menos no multiplayer era pra ser igual, cara Aí ia ser top, hein Uhul Moleque Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos descendo aqui, ó Tem um tubarão ali embaixo também Só se alimentando ali Olha isso, moleque Forma de peixe, cara Em forma de peixe Beleza, beleza Vamos lá perto dele lá, galera Vamos lá perto dele lá E vambora Vamos curtir com tudo aí Vamos partir com tudo pra cima dele Vamos ver que tubarão é aquele ali Ó Ó, ó, ó Ele tá por aqui, hein, galera Ó Ele tá aqui em cima de mim, ó Ele tá aqui em cima de mim Deixa eu pegar o ouro aqui Porque o ouro é importante, né, galera Quinhentos e pouco de ouro aqui, ó Ó, o tubarão do cara é maior Ó, um japinha, mano O cara é um japa, galera, ó Isso aí, tuba Uh, sapecou Ha, 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 moleque Não deu pro tuba, galera Não dá, não dá, não dá É muito, cara É muita coisa ali Mas vocês repararam aqui que tem bastante ouro aqui, ó Olha, se liga aqui na parada aqui, ó Pra vocês que eu vi a conversão aqui, ó Dá pra você trocar, ó Um diamante por quinhentos ouro Vamos ver, ó Um diamante por quinhentos ouro Então, vocês utilizando o Multiplay Pegando ouro ali, ó É show de bola, tá vendo aí, ó Ouro disponível, setenta e oito É, exige um diamante Pra compre quinhentos ouro É inverte, tá, gente, parada aqui Então, bastante ouro na parada aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara O jogo é topzera demais É topzera demais Então vai deixando aquele like aí, galera Vai deixando aquele like Porque a cobra vai fumar aqui Vou clicar aqui pra gente ver esses tubarões aqui Boladão, valeu Tamo junto aí, galera Um abração Fui